Fala aí meus amigos! É importante falar isso pra vocês, sendo bem honesto com vocês pra que vocês aí não fiquem perdendo tempo tentando encartar o seu filhote. Porque muitas das vezes você tem um baita filhote aí com uma genética muito boa e evitando, por causa de 20 reais, você acaba estragando ele aí e não é isso que a gente quer. Só quero dizer pra vocês só mais um detalhe, rapidamente. É importante eu dizer que existem alguns criadores que eles tentam encartar os filhotes fazendo uso de cantos que estão postados aí no YouTube, pessoal. E aí tem um grande problema, um problema sério, que é bom que a gente fale aqui pra vocês. Quando você entra em um vídeo que está publicado no YouTube, por exemplo, esse canto aqui mesmo que eu vou estar publicando. Aqui em offline, ele tem uma frequência. Quando eu subo ele pro YouTube, ele vai perder a frequência porque o próprio YouTube, ele troca. Ele troca de WAV para o formato que ele utiliza pra todos os áudios de todos os vídeos. Então é trocado o áudio, é compactado e fica diferente do canto offline que a gente pode estar te mandando pra você baixar e fazer uso com cartão de memória, com pendrive. Quando você pega o vídeo do YouTube e toca pro filhote, ele não entende as notas. As notas ficam fora de frequência. E aí é que muitos dos criadores perdem tempo tentando encartar os seus filhotes, fazendo uso de links no YouTube. Ele pega simplesmente o link, põe até em celular. Eu já vi criadores até colocando no celular e passando pro filhote escutar. Pessoal, pode ser que isso dê certo? Eu não vou dizer que isso não vai dar certo porque a gente não é o dono da verdade. A probabilidade de você não conseguir alcançar o objetivo, ela é muito alta. Então essa aqui é a dica deste vídeo, é que você não faça uso pra encartar coleira, bicudo, curió, canário da terra, trinca-ferro, né? Utilizando links com vídeos que estão postados no YouTube. Eu vou ensinar pra você a maneira correta de você fazer esse uso utilizando um canto no YouTube. A exemplo, tem áudios que a gente vai vender aqui no nosso site que ele foi baixado do YouTube. Só que nós pegamos esse canto que foi baixado no YouTube, levamos ele em um programa profissional. Eu utilizo aqui o som de Forge. Eu utilizo aqui o som de Forge na versão 8.0, que é o melhor que eu utilizo até hoje. O qual a gente tem a licença aqui permanente. E o que acontece? Dentro do som de Forge, nós fazemos uma edição. Primeiro você baixa ele no YouTube, leva aí no seu programa. Eu indicaria o som de Forge, né? E lá você tem que editá-lo. E depois que você editá-lo, você tem que gravar ele pra você passar pro filhote no formato de WAV. Ou então, se você não tem um aparelho que lê o formato WAV, porque é um formato difícil de ser lido. A qualidade de áudio dele fica bem alta. Então você pode gravar também em MP3 de 320 kbps. Isso sim, depois que você fez todo o trabalho. Depois que você fez ali todo o trabalho de descompressão do áudio. Ou seja, você tem que saber o que está fazendo pra que você, ao tentar descomprimi-lo, você não venha perder as notas baixas, as notas médias, as notas altas que são necessárias para o pássaro aprender. Quando simplesmente você pega o link no YouTube e toca para um filhote, O que você está fazendo é tocando um barulho para esse filhote, no qual ele não entende as notas. Por isso que ele não aprende. E ele não entende porque está fora da frequência. E ele não entende porque este áudio não é apropriado para o aprendizado de filhotes. O nosso site, Cantoria dos Pássaros, esses áudios já estão dentro da frequência. Você, quando compra, recebe um link, você baixa este canto sem nenhum tipo de compactação. E aí é só você colocar em um pendrive ou em um cartão de memória. Ou se ainda você quiser, você pode gravar em um CD e fazer o uso para ensinar o seu filhote. Aí sim, o canto vai estar descomprimido. Ele vai estar dentro da frequência que o seu filhote vai entender as notas. Daí o motivo pelo qual a importância de você fazer uso desses arquivos. E quero dizer para vocês que lá no cantoriadospássaros.com, quando você estiver lá no nosso site, entre no nosso grupo do Telegram. Procure lá no nosso site Cantoria dos Pássaros pelo Telegram. Entre no grupo do Telegram porque eu vou dar gratuitamente lá no Telegram muitos dos cantos que eu vou subir lá para o site. Vou distribuir gratuitamente, mas eu só vou poder fazer isso para quem estiver dentro do grupo do Telegram. Lá no site Cantoria dos Pássaros, você vai encontrar o link. Tem lá Telegram. Você entra no grupo, é grátis, você não vai pagar nada. E aí então a gente vai fazer isso para ajudar aos criadores. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Pássaro Eletrônico, se inscreva no canal, deixe um like no nosso vídeo, comente. Então eu agradeço mais uma vez aqui e espero que vocês estejam gostando aí desse nosso conteúdo. Forte abraço e até o próximo vídeo.